Era pra estar deslumbrado Com tantas opções que pintam na minha frente Não consigo ficar acostumado São muitas novidades que aparecem de repente Chega de tanta liberdade Tem gente que nasceu pra ser obediente Mundo moderno Me tirem desse inferno São tantas coisas novas pra experimentar Alguém me ponha no meu devido lugar Mundo moderno Convivo com o desenho E algumas ideias de mim me aparecem E não me desistiu de ordem Antes de algum dia em minha cabeça Pra tantos lados pode ir minha ambição Mas vou jogar pro alto que eu tenho nas minhas mãos Mundo moderno Me tirei desse inferno São tantas coisas novas pra experimentar Alguém me ponha no meu devido lugar Mundo moderno Mundo moderno Me tirei desse inferno São tantas coisas novas pra experimentar Alguém me ponha no meu devido lugar Mundo moderno Mundo moderno Mundo moderno Mundo moderno Mãos que constroem Mentes que geram ideias Que se tornam realidade A qualidade de criar Uma nova engrenagem De acordo com a necessidade A novidade que se precisar Botar a cabeça para funcionar O poder de resolver é uma arte Essa é a arte De saber se virar e de Inventar soluções Diferente do que eu sei Preço dizer Atitude pra mim é fazer acontecer A arte de saber se virar e de Enfrentar situações Diferente do que eu sei Preço dizer Atitude pra mim é fazer acontecer O mundo que eu escolhi pra morar Tem tudo isso e como a gente planeja Eu mostro nos tempos que passar O objetivo que todo mundo almeja Essa é a arte de saber se virar e de Inventar soluções Diferente do que eu sei Preço dizer Atitude pra mim é fazer acontecer A arte de saber se virar e de Enfrentar situações Diferente do que eu sei Preço dizer Atitude pra mim é fazer acontecer Milhões de ideias Milhões de ideias Eu fico o dia todo imaginando onde você está No que você estará fazendo Numa hora dessas Será que aconteceu alguma coisa que te fez lembrar de mim Será que a gente estará junto no futuro Acho que sim Todo dia, toda hora, o tempo todo eu tô falando em você E toda vez que isso acontece eu tento disfarçar, desdizer Pra que ninguém perceba o que se passa no meu coração Eu me pergunto, eu consegui dissimular Acho que não Eu estou a trezentos quilômetros por hora Na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora Na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora Ficar com você Existem mil e um inconvenientes em se amar alguém É claro que existem Artifícios Empecilhos E malefícios Meu Deus como é difícil Amar alguém Essa é apenas uma das mil e uma noites mal dormidas Existem Existem muito mais Existem muito mais desses suplícios Suicídios E outros vícios Meu Deus como é difícil Amar alguém Eu estou a trezentos quilômetros por hora Eu estou a trezentos quilômetros por hora Na sua direção Sem freio Faço questão De ficar Com você Eu estou a trezentos quilômetros por hora Eu estou a trezentos quilômetros por hora Na sua direção Sem freio Faço questão De ficar Com você Quero É Com você Com você A Com você Não Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Sem freio faço questão de ficar Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Sem freio faço questão de ficar com você Faço questão de ficar com você Faço questão de ficar com você Sem freio Você me diz para parar de inventar Que as fórmulas se esgotaram É melhor se enquadrar, você tem que desistir Foi o que me ensinaram Para os meus valores ninguém deu valor Eles tem que tentaram Mas infelizmente eu estou aqui Esse é um trabalho para o mar inteiro Só você pode me salvar Só você pode me salvar Posso ser adaptável Me tornar aceitável Altamente admissível No ambiente favorável Marqueteiro 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 Só você pode me salvar Marqueteiro 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 Só você pode me salvar Marqueteiro Marqueteiro Meu coração Não sabe qual a direção Não sabe qual a direção O rumo que vai me guiar Mil encantos tem o mundo Meu coração Tem lá sua razão Não quer mais sofrer em vão Quer resolver em um segundo Solidão Parceira de mil noites A minha tábua de salvação Qual palavra que dá nome Qual palavra que dá nome Qual palavra que dá nome Que retoma a minha atenção Completamente impaciente E esperar você chegar Sou reticente Mas sigo em frente Pra onde eu posso é descansar Ah... E esperar você chegar Ah... 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 Sou então Meu sofrimento, minha paixão Completamente impaciente E esperar você chegar Sou reticente, mas sigo em frente Pra onde eu possa descansar Tranquilo Pra onde eu possa descansar Tranquilo Pra onde eu possa descansar Se inscrever no canal Já cansei de te ouvir falar Como eu devo ser Cansei do seu esforço Em você só querer fazer O que todo mundo gosta O que todo mundo faz Todo mundo quer Todo mundo corre atrás Eu quero ser o que nunca existiu Ter ambição vendo o que nunca ninguém viu Imitar alguém que eu nunca conheci Ter inveja de que eu nunca ouvi falar Ter algo que eu não sei o que é Mas que eu possa usar Pra me ensinar o que eu nunca aprendi Eu só queria conhecer Alguém bem diferente Que saiba respeitar Como eu sou e que não tente me mudar E que não se importe Que eu me sinta bem Em não seguir o exemplo de ninguém Eu quero ser o que nunca existiu Ter ambição vendo o que nunca ninguém viu Imitar alguém que eu nunca conheci Ter a inveja de que eu nunca ouvi falar Ter algo que eu não sei o que é Mas que eu possa usar Pra me ensinar o que eu nunca aprendi Eu quero ser o que nunca existiu Ter o que nunca existiu Ter o que nunca existiu Ter a ambição vendo o que nunca ninguém viu Imitar alguém que eu nunca conheci Ter a inveja de que eu nunca ouvi falar Ter algo que eu não sei o que é Mas que eu possa usar Pra me ensinar o que eu nunca aprendi O ódio me tornou Mais íntimo de você, mais íntimo do que eu, do que eu queria ser Meus olhos refletindo, sua cólera e confusão E eu perdido num instante, de pura identificação Vou te contar, foi meio deprê Vou te contar, descobrir que no espelho, era eu e não você Sim, eu sinto tudo, que você sempre me diz Mas estou lutando pra esse show de horrores, não te vi Tendo percebido, que somos assim tão iguais Talvez você ache, que agora não dá mais Mas você está errado, e eu vou prevalecer Em vez de repitar, vou tentar compreender Vou te contar, foi meio deprê Vou te contar, descobrir que no espelho, era eu e não você Sim, eu sinto tudo, que você sempre me diz Mas estou lutando pra esse show de horrores, não te vi Mas estou lutando pra esse show de horrores, não te vi Vou te contar, foi meio deprê Vou te contar, descobrir que no espelho, era eu e não você Vou te contar, descobrir que no espelho, era eu e não você É, 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 é É, 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 é... Tudo na vida tem um momento em que chega ao seu limite E há quem acredite que certas palavras não vão te ser ditas É aí que você se engana A minha paciência você percebeu Chegou ao fim e você tinha consciência que eu era assim Que eu sou assim Você devia ter pensado nisso antes Agora é tarde pra me oferecer calmante Surtei! E daí? Foda-se! Surtei! E daí? Agora foda-se! E daí? E daí? E daí? E daí? E aí? 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 Você diria ter pensado nisso antes Agora é tarde pra me oferecer calmante Surtei, e daí? Foda-se Surtei, e daí? Agora foda-se Surtei, e daí? 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 Você se irritou Tudo bem Surtei, e daí? A culpa é toda minha Surtei, e daí? Surtei, e daí? Surtei, e daí? E a culpa é toda minha E a culpa é toda minha Surtei, e daí? Surtei, e daí? E aí? 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 Pessoa Pessoa solitária Pessoa solitária Pessoa solitária Que anda pela rua de madrugada Atrás de gente interessante Só não sei se tem gente interessada Cheirando comentários Na sala de aula Na sala de aula na segunda-feira De quem sobe por um minuto E projeta uma vida inteira Errei! Oh 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 Você sabe tão pouco a meu respeito Mas se sente O direito De vir me analisar Se é pra passar por cima de preconceito Prefiro nem ser aceito O que eu quero pra minha vida Ah É muito mais Você nem imagina É muito mais O que eu quero pra minha vida É muito mais Você nem imagina É muito mais O que eu quero pra minha vida É muito mais Oh 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 Pessoa solitária Que anda pela rua de madrugada Atrás de gente interessante Só não sei se tem gente interessada Passando pelo crivo De quem joga uma coisa pela embalagem De quem não se espera mais nada Do que uma mente de curta-metragem Oh 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 Você sabe tão pouco a meu respeito Mas se sente O direito De vir me analisar Oh 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 Você sabe tão pouco a meu respeito Mas se sente O direito De vir me analisar É muito mais É muito mais Você nem imagina É muito mais O que eu quero pra minha vida É muito mais Você nem imagina É muito mais O que eu quero pra minha vida É muito mais Você sabe tão pouco a meu respeito Mas se sente no direito de me analisar Só pra passar por cima de preconceito Prefiro nem ser aceito O que eu quero pra minha vida é muito mais Você nem imagina é muito mais O que eu quero pra minha vida é muito mais Você nem imagina é muito mais O que eu quero pra minha vida é muito mais Vinte e duas e quinze Vinte e duas e quinze Boa noite No fliperama do centro Meninos drogados fazem incessantes viagens Liquidam naves inimigas Viajam em explosões azuis vermelhas Um desses meninos, o garoto de goró Um rato ligado O ninja do lixo Vai mais longe E comete um rapto inesperado Por qualquer outro ali dentro Ele sequestra uma nave no fliperama Que logo habita o céu de Itaguatinga Ele continua brincando de apertar os botões E de viajar em explosões azuis vermelhas Ele se aproxima então de um similar Ele destrói o similar Se aproxima do Sine Paranoá Ele se entrega o Sine Paranoá Uma jama crescendo Falta o público Protege vidas Divide o pornô Caso ande no seu monodiceira Ele nota que sua nave está com problemas E se dirige para a torre da Telebrasília Ele reabastece sua nave No pico da torre da Telebrasília Nave reabastecida então Ele se prepara para mais um ataque mirabolante Com cenas de pânico e muito sangue Pra aqueles olhinhos drogados Vibrarem de prazer E retornar a décima segunda Desintegra o espaço de mar Não usa minhas tuchas Alma agora lavada Ele aciona o seu detector de locões Detector de locões Detector de locões Volte o locão de locões Segundos depois Botas carbonizadas Pneus em chamas Gatilhos sem dedo Vidros quebrados Podem ser encontrados Espalhados em algumas quadras da GMA O monitor ao lado Transmite guerra urbana Diretamente do setor OP3 Norte Expansão 77 Lembrando dos graus Uma única caminhotante Desistiu a trânsito Para as caminhas do metrôs Estão saindo Homens, milhares e crianças Faradas Estavam pegando para a noite A volta de Salvador Enquanto isso na parte sul da cidade Em frente a orca veículos Dois camburões passeiam tranquilamente Subitamente os camburões são invadidos por uma estranha massa alaranjada Os camburões começam a flutuar Os camburões estão flutuando E são arremessados com extrema violência no terraço do Kingston Hotel Explodem maravilhosamente em chamas E a gente mora, a gente mora em mim Mãe que tuve a ser e sempre sempre com tu bem E a gente mora, a gente mora em mim Mãe que tuve a ser e sempre sempre com tu bem E a gente mora, a gente mora em mim Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Você segurou uma onda brava Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem O improvável inesperado Pra você ver como as coisas são Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Pra você ver como as coisas são O improvável inesperado Pra você ver como as coisas são O improvável inesperado O improvável inesperado Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem Mãe que tuve a ser e sempre com tu bem A CIDADE NO BRASIL 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 A BIRD 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 is the world that wanna pop pop bird A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL